Onde eu quero chegar? Pô, Vitão, eu quero gerar empregos. Eu quero ser empresário, eu quero ser empreendedor, eu quero gerar empregos, eu quero ter um negócio próprio. E aí você começa a pensar o que te ajuda e o que te atrapalha e o que você tem feito para isso. Não, Vitão, eu quero procurar emprego. E aí você começa a pensar o que te ajuda, o que te atrapalha e o que você tem feito para isso. Então, quer ver um exemplo? Quando você estiver terminando a faculdade, 2025, por ali, 2024, você vai preparar o seu currículo, você fala inglês. Isso entra no seu currículo? Não. Por que não? Porque hoje já é obrigação, amigo. Hoje, inglês não entra no seu currículo. Inglês é obrigação. Como assim, você não fala inglês? Se vocês pretendem encontrar empregos nas grandes empresas, Pfizer, Bayer, Enel, Ambev e afins, inglês já não entra no seu currículo. Inglês é obrigação. Aliás, há uma chance enorme do cara ligar para você já falando em inglês. O seu currículo vai ser catado numa rede chamada LinkedIn e lá eles já entram em contato com você falando em inglês. Então, não é assim, pô, eu falo em inglês. É você e todo mundo, amigo. E quem não fala? Quem não fala já não está tentando alcançar esses grandes postos. Está claro? Então, eu tenho que começar a me preocupar com o inglês a partir do ano que vem, sim ou não? Sim. Quem não fala tem que começar a se preocupar em falar. E aí você pode avaliar, quando falando de dinheiro na semana passada, né? Você pode avaliar. Vale mais a pena um curso de inglês ou uma imersão de seis meses na Califórnia? É de pensar. Pô, cara, eu fiquei uma semana em Buenos Aires. Eu não falo nada de espanhol, né? E tenho dificuldade de entender. Mas uma semana em Buenos Aires, aquele espanhol portenho ali já estava ficando claro para mim. Eu passei 15 dias, 14 dias na Turquia. E aí, no final, claro que eu não falava turco, né? Mas algumas palavras já eram claras o que estava rolando, as brincadeiras, sabe? Você não entende tudo. Quem fala um pouco de inglês sabe do que eu estou falando. Na conversa, você não entende tudo. Você entende o contexto, né? Aí você vai, você nem lê em inglês, né? Você não lê pedacinho por pedacinho. Você lê a ideia ali, ah, é mais ou menos isso, né? Aí vamos para a luta. Não assim?